Amor, fala aí para as tuas amigas o que você está comendo. Mostra aí. Mostra aí o que você está comendo. Está mal-humorada hoje, é? O que é isso aí? Fala para elas aqui. Banana. Com o que? Com isso. Mostra o teu vestido novo que a mãe comprou. Que maravilhosa. Tu gostou do vestido? Muito? Muito. E dessa banana com leite está gostosa? Uhum. Belícia. Está estressada hoje, é? Uhum. Por quê?